É o seguinte, Covid-19 chegou no Brasil, mas aqui não vem não Pega a visão, preste atenção no que eu tenho pra falar É muito importante para o bem estar O papo é sério, não é zoeira, não tô de brincadeira Então vamos cooperar, vem um arrastão que cruzou o mar É perigoso o bastante para incomodar, corona vacilão Veio contra a gente lutar, povo guerreiro brasileiro não vai se entregar Sai corona, que corona não Sai corona, que corona não Se tem aglomeração, fique esperto, é corona na multidão Saia de perto, álcool gel na mão, a toda hora Em todo lugar, é pra já, é agora Não tem álcool gel, não tem problema Mate um dilema, lavando as mãos com sabão Tosse o espirro, não interessa Boca no braço, senão é um abraço Sai corona, que corona não Sai corona, que corona não Atenção a melhoridade, a verdade é essa Fiquem em casa, descanse sem pressa Vamos comunidade, vamos cooperar Nossa união é a força, a nação vai superar Saúde e liberdade, dignidade ao povo O mundo vai ver de novo, que o brasileiro pode Você ouviu meu irmão, o vírus quer te pegar Mas aqui não pega não, e o Brasil vai te mostrar Sai corona, que corona não Não, 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 não Sai corona, que corona não Não, 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 não Sai corona, que corona não Não, 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 não Sai corona, que corona não Não, 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 não Sai corona Tchau.